Hoje eu vou mostrar pra você um treinamento pra você melhorar a combinação direita e esquerda. É uma movimentação de perna e o treino de hoje vai ser meio direita e esquerda, meio esquerda e direita. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Essa movimentação aqui são movimentos pequenos, a primeira bola vai vir no meio aqui, você vai rebater sempre as bolas que vem no meio de direita, rebate de direita aqui, a próxima vai vir na sua direita, rebate de direita e depois back. Depois a próxima bola vem aqui no meio, depois vem esquerda, depois vem direita. É um treinamento de movimentação de perna pequeno. Se você está gostando do conteúdo do canal, clica aqui embaixo em valeu e contribua com o canal. Se não estiver aparecendo pra você, arrasta pro lado, vai aparecer um coraçãozinho pra você e lá você vai poder deixar o seu comentário, onde o seu comentário vai ficar em destaque e eu vou dar prioridade nas respostas pra quem está contribuindo com o canal. É importante que você faça isso mais próximo da mesa possível, pra você ganhar mais velocidade. Pra quem tem mais experiência, você pode fazer esses treinamentos com drives, né? Drives aqui quando a bola vir no meio e na direita e aqui no back fazer um back drive também. Pra você ganhar bastante agilidade, é importante também que você flexione um pouquinho os joelhos pra você ganhar mais agilidade. Você pode fazer os drives também com bastante efeito ou às vezes com overdrive. Como eu disse, fazer perto da mesa, quando você estiver fazendo perto da mesa, você pode usar overdrive, né? Pegar a bola de bate pronto e fazer esse exercício. Às vezes, de propósito, afastar um pouquinho, pegar no ponto mais alto e dar drives aqui também. Então, aí você faz essa movimentação de perna em duas posições, né? Bem na frente da mesa e um pouco afastado da mesa. Você sabia que muitos atletas treinam, fazem vários tipos de treinamento e não sabem o motivo de cada treinamento? Muita gente treina dessa maneira, acaba perdendo muito tempo com isso, treina anos e não melhora a sua performance no jogo. Pra cada estilo de jogo, é necessário um treinamento específico. Se uma pessoa gosta muito de rali, por exemplo, que é a troca de bola da direita pra esquerda e a esquerda pra direita, é necessário fazer um treinamento específico pra isso. Eu montei o curso Método Fumihiro Tênis de Mesa pra Alto Rendimento. Você vai aprender como treinar corretamente e não vai perder tempo mais com treinos desnecessários. Eu vou deixar o link aqui pra você. Se você gostou da ideia, você pode entrar na página de divulgação e depois se inscrever por lá mesmo, tá bom? Um abraço! Se você for jogador de pino curto, você faz esse mesmo treinamento, só que batendo na bola, não raspando na bola. Porque o jogador de pino curto, ele joga mais batendo na bola, né? Se você usar pino curto na direita, você bate na bola. Se você usar pino curto na esquerda, você bate essa bola aqui. E se você usar pino curto aqui e lisa, você bate essa bola aqui de back e você raspa essa bola aqui que vem na direita. Uma coisa importante também aqui é quando a bola vem no meio, né? Não somente se deslocar para a esquerda, virado pra frente, mas você vai se deslocar um pouquinho pra esquerda, virando para o meu lado direito aí, esquerdo seu. Assim você consegue fazer a execução do treino, do drive, com mais eficiência. E sempre quando você vai se deslocar, Quando você vai se deslocar para a direita, você põe o peso na perna direita e se desloca. Quando você vai fazer o deslocamento para a esquerda, você coloca o peso na perna esquerda e desloca. São movimentos bem pequenininhos, mas são feitos nessa transição do peso da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. São movimentos pequenos, mas é necessário fazer isso aí. Tá bom? Então vamos para a execução do treino com os alunos. Tchau. 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 Tchau.